Quero você Não vai se arrepender Paga pra ver Como se fosse uma doce vampira Eu vou tomar tua vida toda com licor E se me der teu amor do tudo que me pedir Deixa o juízo de lado, o corpo decide Não vai se arrepender Paga pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Quero você Tudo que eu quero é você Eu quero ver você entrar de cabeça Eu quero ver Se me quiser De dia tua menina De noite tua mulher Não vai se arrepender Paga pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Eu sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Eu 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 tô pagando pra ver Tchau, tchau Tchau